O Vinícius pediu um spoiler, Rafa, dos próximos planos de conteúdo com o Flex. Ele falou que estava no seminário e que foi incrível. É, foi legal o seminário que a gente fez. Cara, estou alinhando agora, vendo os dias que eu vou poder ir para lá. Tem algumas coisas para fazer lá nos Estados Unidos e quero passar algumas semanas lá em Las Vegas. E a gente vai poder gerar uns conteúdos lá. Talvez levar alguns dos atletas, enfim. O Flex também já está chamando, chamou o Ramon para ir para lá. Legal isso, hein? Então vamos ver se dá certo de fazer alguma coisa lá. A gente está estruturando tudo. Ainda está muita coisa acontecendo nessa semana, ainda depois do Arnold, de trabalho e tal. Então não tive tempo de parar, sentar e falar, vamos fazer isso, isso e isso. O Daniel perguntou se você vai fazer um período de off antes do Olympia e quantas semanas? Já comentou, né? Vamos fazer 11 semanas de off. 11 semanas de off e 20... quantas semanas? 12 semanas de off e 12 semanas de preparação. Vinícius, Rafa, o que você considera a sua evolução somada à absorção e à qualidade de nutrientes? O que eu considero? O que você considera a sua evolução somada à absorção e à qualidade de nutrientes? Tipo, o que fez isso te evoluir? 100%. Foi volume, foi volume, foi densidade, foi com relação ao meu treino, foi com relação à absorção de nutrientes, né? Constância. Então, constância. A minha imunidade ficou mais forte, então mudou o jogo para mim. Então eu penso muito nessa preparação da pintura, para não escorrer no palco. Eu achei que ele voltou mais embaçado para a final, aos cortes. A perna, tipo, se for mais que ele estava no melhor condicionamento dele, a minha perna ainda tinha mais detalhe, mais corte. Era o dobro do volume, tá ligado? E o passinho, o passinho, tem que ter. Ele tem uma diástase de um, dois, três, três, três. Olha, fibra, ombro com fibra. Ele é bem mais estreito de lado. É, de lado ele some. Não, de lado e a pose de tríceps, ele... Ele até comentou lá no podcast que ele tem uma dificuldade de rotação de ombro, por causa do futebol americano e tal. É a pior pose dele. Você vê, Renan, beleza, as costas dele estavam mais secas. Estava um pouquinho melhor, mas não o suficiente para ele achar que dava para ganhar. Não tem um corte, né? Obrigado. É que nem o Oscar, né, Rafael? O cara é seco, a pele fina, no talo, mas não tem os cortes. Tipo, não adianta estar seco só, né? Olha o ombro, não tem nenhum detalhe. Olha, tá vendo? Relax, volta um pouquinho. Ele não consegue nem encaixar essa pose. Ele se encolhe de lado. Ele não consegue nem encaixar essa pose. Não, zero. Ele não consegue rotacionar o ombro para trás. Tá vendo? Fica o ombro para frente. Ele não consegue jogar o ombro para trás. O peito vazio de lado também, olha lá. Estreito. Não, nessa pose aí é outro jogo. Mas, mano, tipo assim, a gente também está questionando o cara. Cada um pensa o que quer, né? Ele está falando que vai ganhar do Nick, mano. É. A estima é tudo, né? Fica o meio espacinho aí na frente dele, né? Pô, ele nunca subiu na Amadora. E ele deu também. O tamanho que ele continuou, o mesmo. Está lá para fazer amizade, porra? Pô, ele fala que vai ganhar do Nick, hein, mano. É, mano. É uma afronta, hein? Ele falou, não, tranquilo, agora eu vou lá para o New York e vou ganhar do Nick. Aham, vai. Aí, pá, acordou, caiu. Onde eu estou? Mas é que tá. Vamos comentar agora. Não, mas é um aconto que eu estava até comentando com o Rafa antes do podcast, né, cara? Você vê, né? Deu uma caída. Assim, tem uns atletas de ponto aqui no Rafael que está trazendo a Open novamente. Nick Walker, Tereck, Lunsford, Samson Dauda. Mas a Open, no geral, deu uma caída, né, cara? Porque tem a melhor genética do mundo hoje, convenhamos, é o Ramon. Ele ficou na Classic, né? Que o certo seria ele migrar para a Open, né? Mas ele estacionou na Classic porque, pô, a categoria tá ripada, tá ganhando bem, não precisa estragar a saúde, entendeu? E ele tá na cola do campeão, né? Tá na cola do campeão. E isso faz que a categoria Open fique um pouquinho apagada, né, cara? Aí, um cara desse aí, sendo sincero, porra, ficou em oitavo na Olimpia, velho. Em que planeta, em que realidade esse cara ficaria em oitavo há 20 anos atrás, há 10 anos atrás? Ah, no planeta que o line-up estava com todo mundo que faltou. Então, exatamente. Estava mais fraco, é. Exatamente. Ele ganhou o New York Pro, cara. É. Desfalcadíssimo. Mais um line-up super... Então, não tinha ninguém no New York Pro. A gente foi comentar do New York Pro, abrimos a lista da Open e falamos, conhece, eu ganhei, eu conheço os dois. A gente não sabia ninguém quem era. Conhecemos dois no line-up. A gente conheceu ele depois. Conheceu ele quando ele veio pro Brasil, mas assim, tipo, ah, ganhou o New York Pro, a gente sabia quem era. Entendeu? É, não lembro. A gente comentou de alguns dois, assim, que a gente conhecia, mas... Mas, ah, como é que... Tipo assim, essa insatisfação dele já tava rolando no bastidor, você ficou sabendo antes ou você ficou sabendo pelo podcast também? Não, eu fiquei sabendo pelo... Pelo podcast. Porque no podcast ele fala assim, eu já comentei isso online, vou repetir aqui, então... Mas eu não tinha visto nada. É, eu também não tinha. A galera começou a mandar pra mim e marcar. Aí eu falei, caralho, mano. Porra, o cara... Foram vários pontos que ele falou e que a gente respondeu hoje, tá ligado? Tipo assim, primeiro, o cara falou da minha academia. Ah, pô, treinei lá na academia dele, mas até o momento em que ele fechou a academia e me tirou de lá e tal. É, ele falou assim, a academia tava aberta pra gente treinar e do nada a gente não podia mais treinar lá, né? Tipo assim, mano... O objetivo de eu construir academia foi justamente pra quando eu competisse aqui no Brasil, eu ter academia só pra eu treinar junto com a minha equipe. Se eu quiser ir lá, tava indo de manhã, de tarde e de noite, não queria encontrar lá, principalmente ninguém lá, principalmente um cara que ia competir comigo. Mas mesmo assim, até chegar esses momentos finais dos dias ali da competição, eu abri a academia pro cara treinar, fui lá, recebi ele, deixei o cara treinar lá, tá ligado? Grava conteúdo pra outro patrocinador de boa. Grava conteúdo pra outro patrocinador de boa, mano. Tranquilo, tá suave. O cara, mano, cagou uma história lá na porra do sanitário lá. A Geni chegou pra mim e falou, Rafa, aquele desmaluco aí que não fala português, deixou os banheiros tudo entupidos aí. Falei, não, Geni. Peduquinho que limpou? Foi o peduquinho? Não, foi a Geni, a Geni, deu um jeito, foi a Geni, joga um produto lá e tal. Sei lá, às vezes os caras jogam, nos Estados Unidos você joga o papel na... É, não tem cesto de lixo lá, joga na privada. Às vezes o cara fez isso, ou sei lá, qualquer coisa, caga a troca da porra. Aí, você não foi examinar o... Não, não foi examinar o tolete, só falei um jeito, dá um jeito lá. Não tava saudável o tolete? Falei um jeito, dá um jeito lá, mas daqui a pouco a gente vai restringir a academia também. Pô, o cara treinando de cueca lá, gravando vídeo de cueca. Não, isso não, né, mano. Pô, essa cara enxerga lá, porra. E beleza, mano, não falei nada, mano, tava suave, tá ligado? Só que, mano, chegou o dia de fechar a academia, que o Fleck chegou aqui, fechei a academia e pronto, viado. Só ia atrás da gente lá e as pessoas que realmente estavam lá com a gente, tipo o Johan tava lá com a gente todo dia, ele faz parte da academia, tava treinando lá, eu, o Pinduca, a Karen e o Júnior que trabalha lá, mano. Pronto, era esse o esquema. Mas eu preciso aprender agora. O que se eu agora se vier gringo e ir pra subir contra você, você nem deixa. Fala, pô, cara, não dá. Nem vai mais. Nem vai, porque os caras eram tudo brotherzão. Eu tinha também uns outros atletas, tipo assim, que também estão em preparação. Sim, tava lá, treinando. Tá direto lá o pessoal do Caruso. Que são de casa, exatamente. Que são de casa. Até os meninos lá que vai com o Caruso, eu bloqueei, porque, tipo assim, mano, não queria ter pessoas incomodando o Fleck, talvez, tá ligado? Tipo assim, na hora do treino. Não, tipo distração, né? Distração, mano. Já tava com muita distração, entendeu? Então, na hora que eu tava ali na academia, eu queria realmente chegar e treinar. Foi pra isso que eu construí academia, tá ligado? Eu pago a conta da academia lá todos os meses pra isso, entendeu? E beleza, mano. Deixei o cara treinar lá até o momento que realmente a gente ia fechar e já era. E o cara sai falando mal ainda da academia, tá ligado? Pô, falando mal da arbitragem. Mano, também é o cara que arbitra o Olímpia, porra. Vai falar mal da arbitragem do cara que é profissional, do Olímpia? Ele organiza o Olímpia, né? Ele organiza o Olímpia, o arbitra o Olímpia, tá lá com todo mundo. Você acha que num resultado desse ele não tá em contato com os caras lá fora também? Os caras se comunicam, mano. Entre as prévias e as finais, tá ligado? E outra, né? No passado o iraniano ganhou. Exatamente, mano. De 10 árvores, só duas vezes o brasileiro ganhou. O que foi quando eu... Não, e tipo, esse é a maior brisa porque... 2022 e 2024. Todos os outros americanos ou de outros países que ganharam, pô... Nunca sofreram nenhum ataque, até onde eu sei, né? Uma mulher ganhou de mim em 2019. Ao contrário, tipo assim... Pô... Acabou lá, anunciou, ergui o braço do Juan Morel, a galera aplaudindo, tirou foto com um monte de gente, tá ligado? Todo mundo curtiu. É seu amigo até hoje, não tem nada a ver. O que ele falou no podcast foi assim, ele falou que quando o Rafa entrava aparecia um estádio, um show e quando o resto do pessoal entrou dava pra ouvir os grilos, né? Mas, mano, eu tô no Brasil, velho. Aí que o pessoal chegou... Ele disse que o pessoal chegou nele e falou assim... Você tá com segurança aí? Porque se o Rafa não ganhar, pode dar ruim. Então, a cabeça do cara tá achando que o quê? Que a gente é animal, pô? É, então, que vai ter uma manifestação... Eu vou explodir essa porra toda, pá! É! Caralho, tá louco, viado? Eu queria que fosse assim. Não, mano, tá ligado? Tipo assim, eu já tinha visto ele falar que... Algum vídeo ele falar que... Que poderia ter me vencido e tal, que eu não tava no meu melhor e beleza. Aí o cara, mano, começou a falar... Falar isso, né? Porra, é o Brasil, viado. É a galera que tá comigo todo dia, mas... Não sou um bicho, tá ligado? E tipo, você falou do termo de desrespeito direto. Que ele falou que se fosse o Steve ou o Tyler, o resultado teria sido diferente. Obrigado, cara.